Havia um lavrador generoso, trabalhador, ele tinha vários filhos, todos preguiçosos, cheios de cobiça. Em seu leito de morte, o velho lavrador disse-lhes que havia um tesouro escondido. Sim, havia um tesouro e que eles encontrariam o tesouro se eles cavassem num determinado lugar. Assim que aquele lavrador morreu, os filhos, mais do que depressa, correram para o campo, escavaram de ponta a ponta, com o desejo, com o desespero, para tentar encontrar esse tesouro escondido. E por mais que eles cavaram aqui e ali, acolá, eles não encontraram o tal tesouro escondido. Imaginando então que por ser muito generoso, o pai, no fundo, no fundo, tinha distribuído o ouro em vida, desistiram de ficar cavando, daquela busca. Por fim, pensaram, bom, já que a gente cavou, cavou, cavou e a terra ficou toda revolvida, é, vamos aproveitar, né, a terra tá fofinha, macia, arada, vamos jogar semente aqui, plantar algum cereal. Assim, eles plantaram trigo. E o trigo cresceu e deu abundante safra. Eles venderam a colheita, é, e tiveram um ano de prosperidade com a renda da venda do trigo colhido. Concluída a colheita, os filhos do lavrador pensaram novamente na remota possibilidade, poxa, mas talvez existe esse ouro mesmo, né? Talvez ele ainda tá em algum lugar lá, debaixo da terra, escondido. Talvez a gente ficou em algum lugar despercebido que a gente não cavou. E aí eles foram de novo cavar em suas terras, cava daqui, cava dali, mas sem resultado. Mas, novamente, bom, já que a gente revolveu toda a terra, vamos aproveitar essa terra que já tá, né, arada, tá macia, vamos plantar alguma coisa aqui. E assim, ano a ano, eles se acostumaram com isso. Eles semear e acolher, seguindo o curso das estações, algo que antes, quando o pai era vivo, eles jamais fizeram e jamais aprenderam a fazer. E assim, eles colhiam, vendiam o fruto da colheita e tinham um tempo de prosperidade. Foi aí, então, que aqueles filhos, enfim, compreenderam a razão pela qual o pai usou daquela história, daquele expediente, para o quê? Para educá-los, para forjá-los na necessidade de trabalhar, na necessidade de aprender que pra você colher, você tem que plantar. Eles entenderam, se deram conta de que eles possuíam a riqueza suficiente, e que não precisariam mais ficar correndo atrás da ilusão do tesouro escondido. É... Bacana ou não é essa história? Sabedoria do pai, né? Sabedoria do pai. Se eles não aprendem no amor, vão aprender pela dor. Mas veja que o pai, aqui está a sabedoria. O pai, então, gerou neles, assim, uma expectativa. O tesouro. O tesouro. O nome disso é propósito. O propósito é como o tesouro que eu quero encontrar. É o fim onde eu quero chegar. Isso é o propósito. O que que te faz levantar mais cedo, dormir mais tarde, correr atrás, se desdobrar na vida? Por trás de tudo isso, precisa haver um propósito. Claro, existem propósitos superiores e propósitos inferiores. Existem propósitos mais elevados e menos elevados. Existem propósitos espirituais e propósitos materiais. Mas quando existe um propósito, você começa a focar os seus objetivos em uma meta. E é isso que as pessoas precisam ter na vida. O pai, então, usou o artifício do tesouro escondido para fazer com que os filhos aprendessem a cavar, mexer na terra e, a partir disso, aprender a trabalhar no final da história. E o pai sabia que quando eles trabalhassem, o fruto do trabalho viria, não em forma de um tesouro escondido, mas em forma do quê? Dos ganhos com frutos do seu trabalho. E assim, ano a ano, sol a sol, esforço a esforço. E assim eles entenderam que o verdadeiro tesouro era essa lição de vida. E isso vale para tantas áreas da nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente vê tanto pai, tanta mãe, hoje em dia, se matando, né? Para dar tudo de bom e do melhor para o filho. E às vezes de mão beijada, né? Criando é sempre essa ilusão do tesouro escondido, né? A recompensa, o tesouro. Ó, você vai ganhar isso. Quando, na verdade, o melhor bem, né? O melhor tesouro que os pais podem transmitir aos filhos é ensiná-los. Ensiná-los a descobrir as suas potencialidades. Ensiná-los a correr atrás dos seus objetivos. Ensinar-lhes os valores mais nobres que devem nortear a vida, a conduta de um ser humano que vive em sociedade, no temor a Deus, no respeito pelo próximo, na honradez, na justiça, na verdade, no amor pelos seus semelhantes. É o maior tesouro, é o maior bem. Porque quando o ser humano é forjado nisso, em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer lugar, ele vai fazer por onde fazer o seu caminho. Agora, quantas pessoas, né? Que vivem nessa ilusão da sorte grande, de que as coisas vão cair do céu, uma hora eu me dou bem, mas você faz o que para se dar bem? Às vezes é preguiça demais, disposição de menos, cobra, mas não faz a sua parte, não tem disciplina, não tem organização mínima de vida, e às vezes vive em função dos gostos, dos desejos, das vontades. Quando nós olhamos, né, hoje, é com muita preocupação, né? A juventude, os adolescentes, qual é o propósito? Qual é a perspectiva? Que a gente possa pensar nisso, né? Aprender um pouquinho também com a sabedoria dessas mensagens. Isso vale até para o nosso tempo pascal, né? Tempo pascal, tempo quaresmal, né? A quaresma, o sentido da quaresma é a Páscoa, né? Então a quaresma, vamos dizer, é o início, né? O preâmbulo da Páscoa. Mas para dizer o quê? A gente tem que entrar no deserto para chegar ao tesouro escondido. A gente tem que passar pelo deserto para entrar na Terra Prometida. Quanta gente que quer só viver de Páscoa, mas sem viver o deserto, sem viver a quaresma. Quanta gente que quer viver de glória sem passar pelo Calvário. Não existe. O mundo vende essa ilusão. Satanás quer que você acredite nisso. Mas nós sabemos que a dinâmica conforme o universo, as leis de Deus, aquilo que Jesus, aquilo que foi a sua vida, nascimento, vida, paixão, morte e ressurreição, Jesus, ele é ali um resumo do que é a natureza humana, a vida humana, o sentido da vida. Por isso que nós possamos a cada dia assumir, né? Com muita sabedoria, pedindo a Deus essa sabedoria para vencermos as circunstâncias da vida. Legenda por Sônia Ruberti